Eu quero tchau, 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 tchau A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchutchá-tchá Eu não tenho o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma daça sensual, em Minas, em Minas, em Minas, em Minas Ponte, em Minas, em Minas, no Norte, em Minas Pai, tu quer, tu vai pegar, então faz o tchutchá-tchá E eu vou sentir em aplausos Eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero tchutchá-tchutchá Eu quero Chá, 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 chá